Presidente da República sublinha a importância de Cabo Verde na região ultra-periférica do diálogo África-Europa. Jorge Carlos Fonseca considera que o país sai reforçado na medida em que já se relaciona com a União Europeia num quadro de parceria especial que extravasa o Acordo de Cotono. Jorge Carlos Fonseca manifestou esta convicção durante o décimo encontro sobre o Triângulo Estratégico América Latina-Europa-África. e que este ano será dedicado ao tema Recuperação Económica e Saúde Global. O chefe de Estado sublinhou o fato da União Europeia ter elegido o relacionamento bilateral como centro de gravidade da sua ação global, visando forjar compromissos mais sólidos e vinculativos no período pós-Cotonou. O Presidente da República referiu que a União Africana e o grupo dos Estados ACP, África, Caraíbas e Pacífico, não só reconhecem, mas também defendem a incorporação dos acordos bilaterais já existentes, como a União Europeia, nas suas posições. Sendo um país fiável e parceiro de confiança, Cabo Verde encerra um potencial de valorização estratégica acrescida na região e, enquanto parceiro privilegiado da Europa, pode contribuir para a salvaguarda e promoção dos valores democráticos na manutenção da segurança e estabilidade, bem como na boa vizinhança e integração regional efetiva na sua região oeste africana, advogou. Já a pronunciar-se sobre o multilateralismo e a reforma das Nações Unidas, frisou que tem sido o melhor instrumento para realizar os bens globais, como a paz, a segurança e a luta contra a pobreza, assim como para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas e as pandemias. Quanto à equidade na distribuição da vacina da Covid-19, Jorge Carlos Fonseca afirmou ser uma necessidade sanitária e de um imperativo ético, alegando que as forças envolvendo as diferentes instâncias das Nações Unidas, os países ricos, as empresas farmacêuticas, devem serem setados para que todos, em todos os lugares, possam ser vacinados.